Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho que vocês vão estar vendo dicas de manejo, dicas de suplementação, fazer visita em criatórios e torneio aqui nos Estados Unidos. Galera, o gringo Caio Pamuda, graças a Deus aí Caio Pamuda, eu estava com medo de ele arrancar as penas novamente do peito e graças a Deus já cresceu as penas do peito dele. Aquele vídeo que eu postei, tinha 12 dias que ele tinha detonado o peito, arrancado as penas todinhas do peito, né? Ele aí em cima aí. E hoje está fazendo mais ou menos 19 dias que isso aconteceu, as penas já cresceram e ele não arrancou novamente e agora Caio Pamuda de vez, caiu o rabo, o Caio está caindo as peninhas da asa, está aqui ó, deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Aí galera, o gringo, galera, ele está caindo bastante pena, ele estava naquele voadorzão lá, está um canal da terra lá agora, está aí ó, o gringo, coloquei essa voadorzinha menor para fazer mudança mais rápido, no voadorzinha menor para fazer mudança mais tempo e ele, graças a Deus, não arrancou mais as penas do peito, vocês podem perceber que o peito dele está inteirinho agora, as penas cresceram todas. Só que ele está cantando, ele está cantando, na muda aí está dando os cantos, o canto dele está ficando mais limpo, o canto dele está ficando mais, mais limpo, né? A gente era mais para o Mustang, ele já está puxando bastante o Tui Tui. Mas é isso aí galera, graças a Deus, o gringo está bonito, bonito está não, mas, assim, bonito que eu falo é em questão do peito, não arrancou novamente as penas do peito. Os canarinhos da terra estão assustados aqui, porque eu estou de bom, né? Está aí ó, o gringo, graças a Deus, não come mais as penas do peito, tomara que quando ele ficar fogoso novamente, ele não arranque novamente, porque eu fiz o processo, botei água com sal, sal do Himalaia, deixei água com sal do Himalaia, um cordãozinho, esses barbantes, um pedaço dentro da água, de molho por três dias, depois tirei o cordão, deixei secar por 24 horas, depois pendurei no voador lá, ele ficou puxando, né? Ali tem sais minerais, né? Principalmente o sal do Himalaia, o sal, o sal rosa, né? Que é de excelente qualidade, graças a Deus, ele não voltou a arrancar a pena, e tomara que quando ele voltar a ficar fogoso novamente, ele, ele não volte a arrancar, né? Não vai ficar fogoso, porque o ano que vem, próxima temporada, pretendo puxar ele no torneio, que quando o passarinho arranca as penas do peito, eles não deixam participar do torneio. Ali dentro ali é areia, gente, ele tá comendo areia, areia essencial, areinha aí, não sei se dá dano pra ver, porque tá meio alta, mas daí é areia, tá dando riscado, tem ali um pepino. Então, é isso aí, galera, então o gringo tá na muda, ainda bem que ele não voltou a arrancar a pena do peito novamente, espero que quando ele voltar a ficar fogoso, ele não arranque. O coleirinho é muito fogoso, ele não pode ver um canai da terra, se eu passar com a gaiola aqui do canai da terra, ele quer brigar. A passarinha é violenta. Aqui é um casal, meu casalzinho de canário, tem um solteiro aqui embaixo, canarão bonito, peruano, canário canta muito, e tem aquele de lá. Lá também tá cantando bastante, tá cantando baixo. Mas é isso aí, galera, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho, que vocês vão estar vendo dicas de maneiras, dicas de suplementação, fazendo visita em criatórios e torneio aqui nos Estados Unidos.